Estamos aqui no local do encontro desse cadáver, está aqui a perícia já no local, o pessoal da funerária e a polícia militar. Aguardando aqui os trabalhos para a remoção do corpo. Está aqui nesse instante. Estou acompanhando aqui a remoção do corpo aqui. Está aqui no cidadão aqui também. Está premiel, né? Está premiel.